Põe exclusivo na tela, me põe Fred Silveira também, Fred Silveira na rua, nosso repórter na diligência, um bairro inteiro sem energia. Fred. Branquinho, na verdade são várias regiões, a nossa equipe circulando aqui pela região do Novo Horizonte, aqui também no Vilagem Veneza, onde nós estamos nesse momento ao vivo. Vários moradores e comerciantes sem energia desde o começo da chuva, que acabou atingindo Goiânia e região metropolitana na tarde de hoje. Santiago vai mostrar aqui, o que está causando essa falta de energia aqui, Branquinho, é essa fiação que rompeu no período de chuva, agora à tarde, e por enquanto os moradores aqui estão amargando a falta de energia, porque eles já entraram em contato com a Equatorial. O pessoal disse que, por enquanto, as equipes estão restabelecendo um poste que caiu aqui perto e logo mais eles vão voltar para cá. O detalhe é que essa é uma região de muitos prédios residenciais e também de muito comércio. A gente vai falar aqui com um comerciante, Branquinho, porque ele está tendo, naturalmente, o movimento dele prejudicado por essa falta de energia. Ali na esquina, deixa eu mostrar antes aqui, ali tem pizzaria, a gente está vendo ali todos os colaboradores do lado de fora, aqui também onde nós estamos, todos os colaboradores do lado de fora. Meu irmão, que horas, eu vou falar com o Mário aqui, o Mário, que horas mais ou menos que faltou essa energia? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Fred? Olha, por volta das 14 horas hoje, na hora da chuva bem forte mesmo, a gente teve esse problema aí, começou a sair faísca demais aqui. A gente foi observar, viu, que era a fiação através dessa árvore aqui batendo o fio, onde veio romper essa fiação. De lá para cá, a gente vem tentando contato aí com o Equatorial. Conseguimos falar, mas até o momento teve uma viatura que veio aqui, a Saverinha, mas identificou que o problema tem que ser através do caminhão devido à árvore. Agora, o teu comércio aqui depende da energia, né? Depende da energia e, nesse momento, a todos os colaboradores lá de fora aqui, não só nós, como o outro restaurante aqui do lado, a pizzaria também. Então, assim, o prejuízo está sendo grande. Hoje não vai ter venda? Pelo jeito, não. Esperamos, né, que conseguimos aí, consigamos que a Equatorial resolva esse problema aí para sanar essa pane nossa aí por questão de prejuízo é grande. Olha aqui, ó, vou mostrar mais uma vez aqui junto com o Mário, olha a fiação aí. Essa fiação rompeu, Branquinho, o pessoal veio aqui da Equatorial, eles isolaram o local, a gente não sabe ainda como é que é a situação real aqui, só que eles falaram que só o caminhão vai poder resolver. Lembrando, o pessoal aqui da região do Rio Formoso, Novo Horizonte, também está sem energia porque nós passamos lá agora. Então, aqui, ó, vem comigo aqui, Santiago. Santiago está mostrando a fiação, Mário está no prejuízo com o comércio dele, não está funcionando nesse exato momento. Ali atrás também, ó, o pessoal da pizzaria e dos comércios todos aqui da região, os moradores, está todo mundo sem energia, não sabe o que é que faz, porque a Equatorial, a gente sabe que choveu bastante hoje, muitas regiões de Goiânia estão sem energia, só que o detalhe é, Branquinho, aqui mesmo nesse local onde nós estamos, o pessoal tem armazenado carne, o pessoal tem refrigerante, se não resolver, perde tudo e o prejuízo é maior. Com certeza, e aí quem vai arcar com esse prejuízo, né? Então, assim, fora as vendas, os clientes que vão entrar em contato, a gente não consegue aí fazer ou solucionar esse problema aí que causa um transtorno grande. Olha, Branquinho, a nossa equipe de produção já entrou em contato com a Equatorial, nós estamos esperando uma resposta, mas além da resposta, a nossa equipe também espera uma solução, até porque todo esse percurso que nós percorremos agora há pouco, o pessoal parando o carro da Record e reclamando que a energia, desde o começo da tarde, não volta por aqui. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Fred Silveira, ao vivo, assou. Valeu, Fred!